Devocional da série Imune ao Medo Fé sem impor condições Medo e descrença não são respostas intelectuais, mas sim respostas emocionais de um coração sem fé em Deus. Isso significa que a raiz da descrença não está na mente, mas no coração. Infelizmente, fé se tornou uma generalização religiosa. Uma fé autêntica é aquela que aceita a credibilidade de Deus. Em Hebreus 10, 23 diz, pois aquele que prometeu é fiel. Fé significa entregar tudo para Jesus, caminhar em confiança e obedecer a sua palavra. Confiar no Senhor é um princípio bíblico fundamental e deve ser seguido e mostrado em nossas atitudes. Em Jó 13, 15 diz, embora ele me mate, ainda sim esperarei nele. Jesus espera que confiemos nele, mostrando esse tipo de atitude e resposta. Como podemos ter certeza disso? Bem, Jesus fez essa impressionante declaração no livro de Lucas, capítulo 21, versos 16 e 18, que diz o seguinte, Ele espera a nossa confiança, não importa qual seja o resultado. A fé não é meramente concordar com as escrituras ou ser um especialista em doutrina. Podemos ser biblicamente corretos, mas sem qualquer confiança real em Deus. Fé é confiar em Jesus com aquela fé de criança, com uma redenção total de nossas vidas a Ele. Por exemplo, nossa atitude de colocar condições às orações, tipo, Eu vou crer em Ti, Senhor, se você responder essa oração. Isso mostra uma total ignorância de todo entendimento sobre o que é de fato fé. Veja bem, Deus nem sempre faz o que achamos que deveria fazer. De fato, é por isso que temos que confiar nele. Se Ele sempre respondesse todas as orações na hora e da maneira que queremos, a fé não seria necessária. Além disso, devemos lembrar que Deus é Deus e que nós não. Se exigirmos saber por que Deus faz ou não faz algo como uma condição para nossa confiança, então não temos uma fé verdadeira. Deus não aceita termos e condições para confiarmos nele. Ele é o Criador do Universo. Ele não se enquadra ao padrão de nosso pequeno pensamento para nos convencer e acreditar. Se não acreditamos, é sempre nossa perda, não a dele. Que possamos nunca duvidar de Deus ou de sua bondade para com as nossas vidas. Em Hebreus 11, verso 6 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Além disso, o Salmo 34, 8 diz, No Salmo 91, versos 1 e 2, Que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com essa palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonk. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do Evangelista Reinhard Bonk, titulado Os Dons e o Poder do Espírito Santo em Ação. O Evangelista Reinhard Bonk